Oiê! Me fala uma coisa, você tem dificuldade pra criar os looks do dia a dia? Aquele look do cotidiano, seja pra trabalhar, pra curtir o dia, pra passear com os filhos, aquele look bem vida real. Você tem facilidade? Abre o seu armário e já encontra os looks ali montadinhos? Ou você pena pra encontrar um look bacana e acaba desistindo muitas vezes, saindo com aquela roupa de sempre? Me fala, conta aqui. Pois bem, eu sou a Renunes, consultora de imagem e estilo e trabalho com o desenvolvimento pessoal da mulher, principalmente com a imagem, porque a nossa imagem comunica. Gente, nada melhor do que estar feliz com a nossa imagem, olhar no espelho e se sentir bem, principalmente no dia a dia, concorda comigo? É isso que garante a autoestima elevada, a segurança e, é claro, aquele poder, aquele borogodó que nós mulheres temos e devemos usar muito bem. Bom, gente, é o seguinte. Eu estou aqui em casa separando os meus looks da semana e resolvi compartilhar pra vocês como eu decido quais serão os meus looks, o que eu vou usar no trabalho, no dia a dia, pra me manter bem vestida, usando muito melhor o que já tem no meu armário. Bom, então é o seguinte. Além das dicas teóricas, é claro que eu vou me vestir para vocês, eu vou me trocar com vocês e fazer aquele acabamento, mostrar como eu escolho os acessórios do dia a dia, como eu deixo o meu look muito mais importante na prática. Porque na teoria a gente sabe que muitas vezes é fácil, mas no dia a dia, na prática, na correria, o negócio muda. E eu estou aqui pra te trazer aquelas dicas que você vai começar a usar já. Então, presta atenção comigo. Sejamos realistas. No dia a dia, você aí, quando você abre o seu armário, você olha lá e fala, já tenho esse look preparado pra hoje, maravilhoso, tô pronta. Acorda lá com o filho chorando, o marido pedindo coisa, a namorada ligando, enfim, lá com seus compromissos, e você consegue parar pra pensar no seu look? Bom, eu garanto que eu não consigo. E lá na passada, eu acabava fazendo o quê? Ou me sentindo bem com roupa nova, né, sempre querendo comprar alguma coisa, ou então, meio que vestida igual todos os dias. Que, gente, é chato, né? Eu sempre falo pra vocês que roupa é pra ser legal. Bom, e aí eu fui desenvolvendo as minhas estratégias pra mudar esse jogo, mudar esse game. E hoje, eu te garanto, te garanto, que eu consigo montar looks incríveis no meu dia a dia, de forma rápida, e o meu guarda-roupa, gente, é mega enxuto. É o tal guarda-roupa inteligente. Então, vamos lá que eu vou contar o meu passo número um, que é o seguinte. No domingo, mas se não dá tempo, pode ser na segunda de manhã, mas sempre no começo da semana, o que eu faço? Eu olho a minha agenda, analiso os meus compromissos e reservo os principais dias da semana. Por quê? O meu calendário não é fixo. Tem dia que eu tenho cliente pra atender, tem dia que eu vou atender fora, tem dia que eu atendo aqui, tem dia que eu gravo. Se você, de repente, tem uma rotina mais organizada, pode ser que pra você fique até mais fácil. Mas, o primeiro passo tem que ser esse, observar a sua agenda. E aí, eu já vou aproveitar e te perguntar. O seu trabalho, o seu dia a dia, a sua rotina, ela é mais formal ou mais informal? Indiferente do nosso gosto, parecer ou não, as dicas que eu vou passar, elas são universais. São dicas que eu uso com todas as minhas clientes. E é o seguinte, eu sempre parto de uma peça, ou de uma tendência, ou alguma coisa que eu quero usar. Sempre presto atenção em um ponto principal. Se eu tô meio sem inspiração, eu vou lá na minha pastinha, vou no Pinterest, venho aqui no YouTube, vou nas redes sociais pra dar uma olhada. Mas eu sempre tenho lá minha pastinha no celular mesmo pra me inspirar. E a inspiração desse meu primeiro look é o seguinte, é a cor, essa cor da moda, que é o buttermilk. Vocês viram o vídeo que eu fiz sobre as tendências de cores? Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Quem não viu, assista, é porque esse vídeo tá completíssimo, tá? E uma das tendências de cor do momento é um manteiga, é um vanilla. E eu vi vários looks esses dias, enquanto eu trabalhava, enquanto eu fazia pesquisa pra cliente, nesse tom, e fiquei encantada. E aí eu resolvi usar um look nesse tom hoje. Quem gosta destas cores? E aí, o que que eu fiz? Bom, meu guarda-roupa é um guarda-roupa muito versátil. Então, esse meu conjunto, que é a minha wide leg, né, e a blusinha aí da Insider, que forma a base do meu armário, né, as minhas peças mais bem cortadas, com tecido de qualidade, elas são da Insider. Bom, esse conjunto, ele vai com tudo. Dá pra usar com tênis, dá pra usar com uma rasteirinha, com sapatilha, mas eu tô aqui pra incrementar esse look. Por quê? Porque a minha reunião é importante e eu quero usar uma cor da moda. A minha cliente, ela é toda modernosa e tal, e eu quero criar um high-low especial, um contraste especial, nesse look da reunião. Então é o seguinte, nesses dias mais quentes, essas peças com um tecido mais tecnológico, mais importante, que deixam a pele respirar, são fundamentais. Por isso também que eu escolhi essa calça, que é a wide leg, que tem um corte mais amplo na perna, faz uma cintura linda, e ela é um pouquinho mais curtinha, então dá pra usar com a sandália. Eu poderia usar com uma rasteirinha, mas eu vou ousar e colocar o quê? Com a sandália dourada. Você já se imaginou usando um conjunto com sandália dourada? Gente, eu amo. Olha só como essas peças, elas são versáteis. Aliás, já vou te falar, se você gosta desse tipo de peça, eu vou deixar aqui o link da Insider, com o meu cupom de desconto, que é o RENUNES. Ou seja, com o meu cupom, você tem 12% de desconto em qualquer peça da Insider, qualquer peça lá do site, ok? Olha, tem essa wide leg em várias cores lindas, essa blusinha que eu adoro, ela tem o mesmo tecido da wide leg. E olha só, eu uso M na Insider, tá? Geralmente as minhas peças são M's, eu até tenho uma outra que eu compro G e tal, às vezes eu gosto um pouquinho mais larguinha, eu pego a G. Então dá uma olhadinha lá no site, que você vai encontrar, e eu, que tenho 1,72, uso M. Eu sou um pouquinho mais magrinha e tal, eu uso M e adoro. E aí, vamos complementar juntas esse look? Então olha só. E é o seguinte, indiferente do seu estilo, da mais básica e simples, até a mais elegante, eu garanto, você precisa dar um acabamento no seu look. E eu separei alguns itens aqui pra usar durante essa semana. Como eu falei pra vocês no vídeo de acessórios, já assistiram? Vou deixar aqui. Eu já deixo separado alguns acessórios que eu tenho vontade de usar aí nos próximos dias. E gente, eu tô numa fase assim, apaixonada pelo turquesa, né? Esse azul que tá na moda, ele tá na moda tanto nessa versão mais pro verde, quanto nessa versão mais pro azul mesmo, quase um azul céu aí. Amo os dois. E nada melhor no verão do que essa cor viva, né? Pra dar aquela bossa ao look. Gente, como é importante, como é gostoso ter peça boa que você complementa com acessórios e muda tudo, né? Inclusive, eu quero saber de vocês, se vocês são mais do estilo 1, rasteirinho e tal, ou desse aqui. Bom, é claro que eu não paro por aqui. Bolsa. Falei pra vocês que eu tô nessa vibe azul, né? Misturando. E essa cor da moda vai muito bem. Tanto com dourado, com azul, com aquele coral ou apricô que tá na moda. Fica incrível. E eu até estava na dúvida entre a bolsa beige ou a bolsa azul. Mas, gente, tem que ir na azul, né? Vamos colocar esses acessórios pra jogo. E é o seguinte, se me falarem, mas você trabalha com bolsa pequena assim? Gente, trabalho. Porque eu tenho um truque de estilo. É o seguinte, no dia a dia, se eu for uma reunião mais tranquila, muitas vezes dá pra ir com bolsa assim, ou se eu vou visitar um cliente, muitas vezes o celular é o suficiente, uma agenda eu levo lá na minha agenda, ou um caderno, perfeito. Porém, se eu quero me arrumar, usar uma bolsa diferente, o que eu faço? O truque de estilo que é a eco bag. Ou essas sacolas que são bacanas, bem feitas e super versáteis. Essa daqui me acompanha, inclusive, em todas as viagens. O que eu faço? Coloco computador, se precisa levar, mais alguma coisa, e não perco o meu estilo com a minha bolsa. Então, você não precisa ter um monte de bolsa. Invista naquela peça que vai na festa, no jantar, que você consegue trabalhar mais arrumada, e carregue suas coisas pesadas na eco bag. Afinal, também, coitadinha da bolsa ali do dia a dia, colocar tanto peso, né, acaba estragando. Então, cuide dela usando uma bolsa de apoio. Não fica legal? Eu amo essa dica. Maridão tá aqui, tá aprovado, Tatá? Ah, gata. Posso dar um palpite? Claro. Segura minha dica. Ah! Deixei separados ali alguns lenços de verão, já mostrei pra vocês isso aqui no canal, vocês já viram? Eu amo esse lenço que a gente chama de gase, que é bem fininho. Então, de repente, se você tem uma reunião, mas quer se cobrir um pouquinho, não quer ficar com o braço de fora, ou se você sabe que vai pra um ar condicionado muito forte, principalmente pra quem tá com a garganta como a minha, olha só quem tá aqui, o lenço. Ele traz muita diferença, sofisticação no look, concorda? E aí, aprovado? Usaria o meu look? O que você faria de diferente? Comenta aqui. E ó, a dica quente, anota aí. Esse look que eu acabei de montar pra vocês, é um look que eu ainda não usei, essa sandália é novinha, então estou experimentando aqui com vocês. E eu amei, o que eu faço agora? Eu fotografo e salvo na minha pasta. Por quê? Daqui uns dias eu quero repetir, eu não ligo de repetir, eu quero mudar algum outro acessório só, ele tá lá pra me inspirar. Então, tenha o seu arquivo com os seus looks que funcionam. Isso é maravilhoso, e agiliza o processo. Vamos pro dois? Look número dois da semana, o look de terça-feira. Terça-feira eu vou almoçar com algumas amigas barra clientes, e eu quero um look moderninho, confortável, e o que eu pensei? Bom, calça jeans, essa minha turma de amigas, elas trabalham de um jeito bem despojado, uma trabalha com marketing, a outra trabalha com viagens, e eu adoro me conectar também com o estilo dessas amigas barra clientes. E aí a minha ideia é a seguinte, bom, jeans, aquele jeans basiquinho, aliás, nesse momento praticamente o único jeans que eu tenho. A blusinha, gente, essa blusinha ela é tão fresquinha, aliás, essa daqui foi uma das minhas primeiras compras na Insider, e é o seguinte, eu comprei tanto pra usar como blusinha normal, acho chique essa cor, como também pra usar como lingerie, como underwear, por baixo de vestido, quando ele faz um decote maior e tal. Então, seguindo os acessórios do primeiro look, o azul turquesa, essa cor fica maravilhosa. Vamos deixar esse look bem interessante? O detalhe na barra já muda tudo, né? A mesma sandália, essa sandália a gente mostrei no Instagram o dia que eu comprei, aliás, já me segue no Instagram, vou deixar aqui. Eu tava entre três, duas super clássicas, neutras, sem orota, maridão, detestou essa, falou, o que que você falou que ela tinha cara? Cortina. Cortina velha. Cortina velha. Ele chama a minha sandália de cortina velha. E eu tô apaixonada, é um tamanco, né, super confortável, eu dancei a noite inteira no Réveillon com ele, tô usando muito, e nem ligo pro que ele fala. Agora eu quero saber, cinto, você encara esse com prata, porque eu não tenho um dourado que combine aqui, mas eu tenho esse, que é nessa cor que eu amo, que é um avelã, que tem uns detalhezinhos dourados na fivela. Qual você escolheria? Qual você escolheria, senhor? Ou o avelã. O avelã? Esse? Sim, né? Assim? Exato. Ou? Assim. Pode ser também, de pôr bonito. Ó, pra mim já tá prontinha pra sair pra um jantar, eu adoro calçadinhos e uma blusinha. E agora sim, sentiu a diferença? Você reparou que eu tô repetindo os acessórios? Porque como eu já expliquei pra vocês, eu gosto realmente de ficar ali uma, duas, três semanas usando os mesmos. Dá muito menos trabalho, é gostoso repetir, e o importante é colocá-los. Então, eu uso um dia, deixo ele do lado, uso de novo, vou usando até cansar. Cansei, eu troco, e vou usando o outro. O legal é que já tá fácil, já funciona. E olha como a blusinha neutra de qualidade faz diferença. Esse top da Insider tem várias cores, vou deixar aqui pra vocês. O meu é o M. Gente, eu costumo tirar o bojo, tá? Vem um bojo super protetor nele, mas eu não costumo usar, eu acabo tirando o bojo. Pra quem gosta de bojo, é um bojo que protege bastante, deixa tudo no lugar, e é maravilhoso. E aí, aprovado o meu lookinho de almoço? Tô preparada? Então, vamos ao look número três. Bom, essa daqui é só a base do look, muita calma. E é o seguinte, sim, estou aqui, de saia curta, falando em look trabalho. Na verdade, porque este look é um desafio. Eu estou atendendo, gente, uma dupla de mãe e filhas, e a filha, que tem lá seus vinte e poucos anos, né, Karina? É o seguinte, ela me desafiou a montar um look bacana, com saia curta, básico, com borogodó, né, um básico bacana. E como eu vou com ela ao shopping, pra nós escolhermos algumas peças novas, algumas peças que realmente estão faltando aí pro guarda-roupa dela, ela que tá começando na faculdade e tal, bom, eu resolvi aceitar o desafio, tá? E escolhi essa saia, a gente tava parada no meu armário, que é uma graça, é uma saia de couro super antiguinha, e a blusinha é da Insider. Essa blusinha é tudo de gostoso nessa vida. Bom, poderia usar assim por fora, até já coloquei, né, os mesmos acessórios, sandalinha. Neste caso, eu não recomendaria esse salto, a não ser que fosse pra um jantar, uma saída à noite, um bar. Agora, de dia, não funciona ainda mais pra trabalhar, né? Então, vamos fazer diferente. Bom, gente, no meu trabalho, eu não vejo problema algum em usar tênis. Muitas das minhas clientes adoram também, principalmente quando eu vou passar o dia no shopping, experimentando, andando com a cliente, tem que ter conforto. Dependendo da situação, dependendo da cliente, é claro que eu vou com outro tipo de sapato. Mas como a gente já tá nessa brincadeira do desafio, me sinto à vontade, me sinto totalmente de acordo com a mensagem que eu vou passar com o meu look, está adequada. Então, vou de tênis. O truque de estilo não poderia ser diferente. O que eu sempre falo pra vocês? Experimente por dentro. Indiferente se você tá com calça larga, calça justa. Se a blusa é ampla, não é? Testa! Sempre falo isso pra vocês. Olha só a diferença por colocar por dentro e usar o mesmo cinto do outro look. É um cinto que ele é um pouco mais cowboy, mais western, mas não tem problema, é a fivela, ele traz um borogodó, ele traz um encanto à nossa bossa que a gente tanto ama. Foge do básico. Seguimos nos mesmos acessórios, até porque, como é lindo, vermelho, coral, essas cores, né, com o turquesa. Amo essa combinação com o dourado turquesa. E aí, o que eu preparei pra este look? Como nós quebramos o óbvio no look? Eu tô de saia curta, tô de camisetinha, e o que eu vou fazer? Eu vou trazer um contraste com um blazer, um blazer bem levinho, meia manga, sabe aquele blazer gostoso? Ainda mais pra ficar no ar-condicionado, eu que tô com essa voz, né? É um blazer que vai cair muito bem. Eu adoro quando o blazer ele é mais alongado e um pouquinho mais largo, porque ele quebra, né, essa questão da saia mais curta ou quando a calça é muito justa, ele traz essa elegância. Então, é um look super básico, super confortável, mas que foge do comum, que é muito mais gracioso, concorda? Eu sei bem que muitas de vocês vão falar, não, eu não posso trabalhar assim, não dá pra trabalhar de saia curta, mas como eu falei pra vocês, é pontual, o meu trabalho tem muito disso, né? No momento eu tô mais arrumada, no momento eu tô mais elegante, no momento eu posso brincar com um look mais criativo, com tênis, uma saia mais curta, porém com um blazer, passando sempre a mensagem de quem eu sou. Uma mulher que trabalha com imagem, que ama passar a mensagem através da aparência, que tá muito feliz, e que tá aqui pra te ajudar, tá? Gente, contem comigo. Então, já deixa aqui, gostou desse vídeo? Comenta, gosta dessa ideia dos looks? Esses looks, eu tô tirando foto, porque eu não havia usado nenhum dos três que eu mostrei pra vocês, e vou usar aí durante a minha semana. Vai lá pro Instagram, que eu vou postar lá também, o dia que eu estiver usando, a gente vai bater esse papo por lá, vou deixar aqui meu Insta, renunes.realiza, e olha só, se você sentiu falta dessas peças importantes pro seu armário, vai lá na Insider. Vou deixar o link da loja aqui, e o cupom de desconto RENUNES pra 12% em peças atemporais que vão fazer a diferença no seu armário. Me conta, se você gostou desse tipo de vídeo? Me conta qual look você usaria, qual você não usaria, se você não gostou, eu quero saber de tudo. Combinado? Se inscreva no canal se ainda não tá inscrita, e até a próxima. Beijo, meu amor. Tchau, tchau.